Os últimos dias aqui no município de Rolim de Moura e também em todo o estado de Rondônia tem sido de muita chuva Porém, o rastro de destruição tem ficado também Por exemplo, aqui na Avenida Campo Grande, no bairro Planalto Olha a situação que está essa rua aqui Ainda pessoas a pé conseguem passar por aqui Mas de veículo mesmo fica-se impossível De motocicleta também Mas isso é devido a grande quantidade de chuva A grande quantidade de água que acaba escoando, passando por aqui Que vem de outro bairro Essa é uma situação que já acontece há anos E que várias cobranças foram feitas para a Secretaria de Obras, Prefeitura Municipal Para que eles resolvessem essa situação Porém, até agora nada foi feito A gente vai conversar com a professora Leonice, que é aqui do Espaço Gai Amiga Que vai falar um pouco mais dessa situação Uma situação que vem se arrastando há anos E que até hoje não foi resolvida e que agora ficou pior Então Mário, essa situação aqui Sempre teve, a gente aqui em Rondônia sabe Da problemática que é o período da chuva A gente entende que é necessário chuva Mas esse problema aqui alterou depois do loteamento do Jequitibá Que eles fizeram a captação de água Uma vez a captação de água foi para o lado da Unir Inclusive as pessoas conhecem quando passou a água lá na Unir Eles resolveram Mas o que veio aqui, para a cidade aqui, eles não resolveram Então tem toda a captação de água E essa captação de água termina aqui, próximo, numa rua aqui Como os moradores daqui são os moradores assim Que não são levados a sério Que não tem direito de voz Que falam e pouco são ouvidos Eles deixaram Lá na Unir foi resolvido Que teve toda uma movimentação Mas aqui não Vocês podem ver, podem filmar aqui os vizinhos Eles tiveram que elevar o muro da frente da casa A casa está lá embaixo Por causa da água Aqui para nós, para mim, pessoalmente Esse problema aqui não afeta tanto Porque lá na minha casa não vai água Mas nos vizinhos tudo vem água E também aqui a Guaia também está sem possibilidade das pessoas chegarem Porque aqui de um lado da Campo Grande Está desse jeito Do outro lado ali, junto com a... Não sei o nome da rua ali, vocês vão ver Está também difícil Então as pessoas que estão vindo aqui estão reclamando Falando, olha, está impossível de vir Daqui a pouco nós vamos entrar no período letivo As escolas precisam começar a trazer as crianças Nós temos a parceria com o município E vai ser impossível Porque os ônibus não vão poder chegar aqui Então assim, nós estamos pedindo encarecidamente Para o pessoal da Secretaria de Obras Para a Prefeitura Quem puder nos ajudar De vir aqui ver, né? Como é que está isso aqui Todos os trabalhos que foram feitos aqui foram paliativos O fechamento das chuvas de março Que são... Já pensou? Esse espaço aqui, agora, não tem como consertar Tudo que for feito aqui vai ser paliativo Porque a terra que botar aqui, com a chuva, ela desce Ela desce, não tem como ficar aqui, né? Então a gente está dizendo agora Para que a Prefeitura, para que a Secretaria de Obras Pense numa solução Para quando for mês de agosto, mês de julho Os meses de verão Tentar resolver o problema de vez, né? Porque esse problema nunca foi tentado resolver Ele foi paliativo Então o que a gente está pedindo agora Que se resolva paliativamente Mas que também pense na resolução do problema